Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mapy, vamos aí pra mais um vídeo do meu projeto de simulador de ônibus Vou mostrar um pouquinho do que eu pretendo fazer pra primeira versão beta Primeira versão beta vai ser um beta público, então todo mundo vai ter acesso, mesmo quem não contribuiu, beleza? Ela vai servir de demonstração do potencial do projeto E aí eu vou melhorando e atualizando a ferramenta aos poucos aí Não repara nas posições das coisas, beleza? Eu joguei aqui de qualquer jeito, só pra ter uma visualização e fazer esse vídeo rapidão Comentando um pouquinho sobre o projeto do primeiro mapa Quase certeza que a primeira versão beta e o foco do jogo inicialmente vai ser baseado em sistemas de BRT Seja baixo, alto, ou porta direita ou esquerda, isso ainda não está decidido Provavelmente vai ter mais atualizações com mais mapas depois Mas eu vou focar no BRT pra ficar diferenciado Eu sei que ninguém vai deixar de jogar MSI pra jogar meu jogo A gente vai crescer aos pouquinhos, é uma coisa que está começando Então eu vou começar com o BRT, é um sistema de transporte rápido É num corredor exclusivo Mais pra frente eu começo a colocar linhas nas ruas também Começar com o BRT vai facilitar bastante pela questão do tráfego Apesar de já ter pessoas e carros A gente não vai ter tanta interação com semáforos e com cruzamentos, essas coisas Já vai eliminar boa parte dos potenciais, não vou dizer problemas, mas atrasos que acontecem nos games Vou dar F4 aqui e vir pra câmera externa Porque ali o busão vai bater na árvore aqui e não vai conseguir passar Peguei aqueles objetos de cidade que eu peguei na Asset Store da Unity Muito legal, algumas pessoas que eu comprei de lá também Tanto com recursos próprios como com recursos das contribuições da galera que contribuiu com o beta do Mondego O Mondego financiou o início desse projeto, digamos assim O início na verdade não, porque eu comecei no ano passado, né? Mas enfim, eu fiquei parado e tal, e aí eu voltei a mexer, dei uma empolgada Depois eu vou divulgar mais detalhes do game Eu já tenho um potencial nome E uma página específica do game também com perguntas, respostas e algumas coisas aí Esse carinha aqui tá bugado, deixa a variável dele sempre tá parado, alguma coisa assim Ele ficou parado sempre, então toda vez que aparece ele tá parado Mais de boas Enfim, tem mais algumas definições sobre o game, beleza? É viável, vai ser real E é isso, eu vou lançar meu simulador de ônibus Naturalmente o game não vai ser completo, né? Como os simuladores que a gente já tem por aí Mas tudo tem um começo Se você ver os primeiros games das produtoras que foram lançados Eles começam simples e aí depois vai atualizando E o game vai ficando melhor Eu pretendo manter atualizado até um nível bem satisfatório Eu não pretendo, tipo, lançar e abandonar, lançar e abandonar Eu quero lançar uma base que possa ser usada pra uma série de games depois Ou de mapas Inclusive fazendo parcerias com algumas pessoas pra criar mapas e cidades Então assim, mesmo se o jogo não for aberto a mods Eu não vou criar o game sozinho Algumas pessoas vão mais pra frente trabalhar comigo na criação das cidades Mas eu quero manter independência da administração do código do jogo Porque eu não quero que esse projeto morra Tem muita gente me procurando pra fazer parcerias e parcerias e parcerias Entre aspas, algumas vezes Aí, tipo assim, meu, tá no começo É meio complicado fazer parceria nesse aspecto Muitos jogos que são divididos entre duas pessoas Se a parceria acaba, por qualquer motivo o jogo acaba também Aconteceu isso com o próprio MSI O Marcel e o Rudiger se separaram Não sei exatamente a trita que tiveram Acabou o MSI, acabou o jogo Não tem mais atualização significante Só estão atualizando, corrigindo bugs e tal O Marcel teve que fazer um simulador do zero O Lotus agora Enfim, vai levar mó era aí pra ele fazer Ele não pode mais usar o código do MSI Porque o código do MSI era dele e do Rudiger Então tem esses rolos Tipo, eu também passei algumas coisas assim no Savoy Quando eu encerrei a parceria com o Fabrício Porque eu não tava dando conta de fazer as coisas do BRT Tava sem motivação, tinha mais problemas pessoais e tal Eu optei por encerrar a parceria com o Fabrício Aí eu fui fazer o Savoy Municipal A gente não tretou assim Mas ficou um clima meio estranho, né? Tipo, os detalhes do Savoy são do Fabrício Eu fiquei meio sem jeito De, pô, vou usar os detalhes do cara Sem ter feito os negócios do BRT É meio chato Então, tipo, o fim da parceria Meio que também acabou aí com o Savoy É... Ele... Não sei se ele continua lançando Se vai editar ou não Mas, enfim Acabou, né? Prejudicando o projeto Esse game eu não quero que aconteça isso Então eu vou trabalhar sozinho Boa parte do game vai ser tipo 100% meu, beleza? É... Não tem, assim... Uma divisão Pelo menos a princípio eu não me vejo dividindo esse jogo com ninguém Tipo, não é querer ser mesquinho Não é querer ser melhor do que ninguém Mas eu quero manter controle sobre a minha base, né? Eu que tô programando os códigos Eu quero poder depois um dia pegar e usar Modificar e alterar Sem precisar dar satisfação pra ninguém Todavia, eu vou elaborar depois um plano de parceria pra mapas com algumas pessoas Então essas versões específicas, sim, serão divididas E se forem comerciais O lucro também depois vai ser dividido É... Embora eu não tô fazendo o game pensando em lucro Apesar de ser uma atividade potencialmente lucrativa mais pra frente Eu tô fazendo por gosto mesmo Por paixão ao sistema de ônibus, né? É... Não tem nenhum simulador brasileiro de ônibus lançado, assim Tipo... Pra PC mesmo Vai ser, tipo, o primeiro, eu acho, né? Infelizmente alguns projetos que apareceram foram cancelados E também algumas parcerias aí foram quebradas Enfim Eu não quero parceria nesse momento Acho que não é a hora É... Se eu for fazer parceria nesse momento Vai mais atrapalhar do que ajudar Porque a gente vai criar divisões de tarefas E o game ainda tá no formato inicial Enfim, não rola Então, tipo assim, mais pra frente pode ser Quem sabe Mas por enquanto não vai rolar parcerias nesse aspecto O game é totalmente meu Eu tô desenvolvendo no meu tempo livre Né? Eu sou um bicho do mato pra lidar com projetos em equipe também Mas é isso O que vocês podem esperar do game Eu vou fazer num novo vídeo logo logo, beleza? Vou fazer mais um vídeo aí já já É... Sobre o que esperar da primeira versão do game Agora com... É mais no chão Com coisas mais concretas Coisas que potencialmente eu tenho como fazer Eu tenho como entregar Né? O sistema de tráfego tá parcialmente concluído É... O semáforo dele já funciona pra duas fases Eu tenho que fazer mais fases depois Mas pra duas já tá funcionando Eu não vou ficar esperando terminar 100% Né? Todos os recursos completões E ficar 10 anos pra lançar o jogo Eu vou fazer o básico do básico E aí eu lanço e depois eu vou atualizando Né? E trabalhando em cima Quase tudo que você vê Está sujeito a alterações Então a qualidade gráfica Vai ser sujeita a alterações também É... Os veículos Eu não pretendo incluir o Millennium Né? Ele vai vir com ônibus fictício Por padrão Provavelmente pra agilizar Porque tem a questão da autorização Com as empresas e tal Todavia Provavelmente 99% de certeza O game vai ter suporte a mods de ônibus Pelo menos Então o Millennium e o Mondego Eu pretendo lançar como mods Que aí não depende de autorização Seria mais um truque de fã mesmo É... Mais pra frente Eu vou ver isso Mas enfim O suporte a mods Ele exige mais tempo de desenvolvimento Testes Então vai dar uma demoradinha Eu vou assim Eu vou eliminar as coisas que me prendem As coisas que atrasam Né? Que potencialmente atrasam o desenvolvimento E vou focar nas coisas Que eu consigo fazer E entregar mais rápido Como eu falei Esse cenário é... Tipo assim Não é nada definitivo Né? O mapa ele vai ter vários Vários... Digamos assim Vários cenários Então por exemplo Vai ter esse BRT elevado Mas vai ter também BRT no chão Mais pra frente E algum inspirado em alguma coisa brasileira Não sei se ainda no Rio de Janeiro Ou... No de Recife Ou no... No móveis de BH Enfim Vai ter um esquema mais aí pra frente Que o BRT com a integração mais urbana Já fica bem mais demorado pra fazer Então eu vou fazer provavelmente com outras pessoas Sozinho eu não vou dar conta, né? É... De modelar as peças todas E colocar no cenário e tal Enfim É um trampo danado Depois que eu tiver a base de códigos Aí eu... Eu expando pra esse lado Bom, é isso É... Logo logo vou divulgar um site A primeira versão do jogo Provavelmente já tem um nome Eu já registrei um domínio pra ela Que eu gostei bastante Eu pô, tá livre Vou investir nisso então Vai ser o primeiro jogo do gênero Do tipo Né? Focado em sistemas BRT Bom, é isso então Valeu E até o próximo vídeo Eu vou divulgar mais informações aí Em breve Tô fazendo esse vídeo correndo aqui E é nóis Fui